Olá pessoal, eu sou a Nina Luna e esse é o Dados do Tabuleiro. E hoje eu vou jogar um jogo muito legal com meu papai. É League 4. Curta o vídeo e se inscreve no canal. E aí vamos jogar? Hoje nós vamos jogar um jogo chamado League 4. Né papai? Isso, é um jogo. A gente vai me dar um jogo que é competitivo. Esse não é cooperativo, esse é competitivo. É, vamos montar aqui, né gente? Isso, a gente compra as festas. É, eu vou ser a amarela. Papai, vai ser o azul. Eu vou mostrar, olhem gente. Vou explicar para o pessoal de casa. Qual o objetivo do jogo? O competitivo de jogo é fazer uma linha de 4. Tipo, olha gente, olha. Você vai cair, deixa eu comer assim. Olha gente, eu coloco uma tampinha aqui. Outra aqui em cima. E outra aqui em cima. E outra aqui em cima. Eu ganhei, porque fez 4. Então tem que fazer uma linha de 4 e não importa a cor. Pode ser também assim. Pode ser na diagonal. Na diagonal. Na vertical. Na vertical. E na horizontal. Na horizontal. Só que cada um coloca uma ficha, certo? É. Olha, primeiro... Primeiro... Primeiro a ficha de uma cor, depois a outra cor. Primeiro eu. Então vai lá, começa. Tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Primeiro eu. Primeiro eu. Primeiro eu. Se você não colocar aqui, eu vou perder. Então, você vai fazer quatro. Se eu não colocar esse azul aqui, você vai fazer quatro. Vai, deixa eu ver agora. Deixa eu ver. Ganhei! Você fez uma linha de quatro, eu nem vi. Uau! Eu fiz um L. É, você fez um L, mas o que você ganhou foi porque você fez quatro aqui, né? Tchau, pessoal! Até a próxima! E se inscreve no canal! Olá, pessoal! Olha atrás, a coisinha ali no chão! Uhum! Dá aqui, filha! Ó! Dá aqui, filha! Uiiiupi! Vamos lá, gente! Ó, gente! Ó, ó aqui! Como é que funciona o jogo? Curta o vídeo e se inscreve no canal! Corta!